Amor de 16 anos, a gente está com muita ansiedade, a gente está com muita calypso. Obrigada a cada pessoa que apostou nesse trabalho desde o mês. Obrigada, meus amores, tá? Eu vou agradecer a cada contigo que veio de hoje, tá bom? João, mano diva, a galera do Vale Guarda. Mamãe que veio de Natal, uma batidinha da Joana, ou seja, é uma orqûlha do norte, a galera do que tem que falar. Galera de São Luís Galera de Fortaleza Galera de Belém Galera que veio do Sul Galera que veio do Sul Galera de Londrina ao Paraná E claro, a Galera aqui de Macapá O que acaba aqui agora, Vanda Caduce Obrigada a cada São Público Eu aprendi e aprendi muito com vocês, tá? Muito obrigada Galera de Belém Galera de Belém Galera de Belém Galera de Belém Nós conseguimos aprendizar muitas canções Muitas canções que tacam nos corações Muitas pessoas E trazem muitas coisas boas E isso eu vou levar Pra frente Pra cima Vielleicht Como vai Galera de Belém Dai Deью-ainho Você resolveu Obrigada Obrigada, meu Deus, por colocar cada pessoa do foco comigo na minha vida. Para me ajudar nesse novo momento, obrigada, meu Deus, esse não é o fim, é o que é isso.